Olá pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é o Giovanni do canal O Pescador do Vale. Hoje eu vou fazer um vídeo falar das minhas 5 top iscas para pesca de traíra. Isso aqui na região de Santa Catarina, eu pesco muito em represa, não quer dizer que na sua região essas possam ser as melhores. Isso é uma opinião minha, eu não ganho pago absolutamente nada de ninguém, eu não tenho patrocínio de ninguém, então eu posso falar o que eu penso. Isso é uma opinião particular minha, ok? Bom, vamos lá. Eu tenho duas caixas aqui, a minha caixa onde é que eu levo meus plug e meus frog, e aqui o meu estojo onde é que eu levo as minhas sujas. Eu vou começar pela parte de superfície, tá? Os plug e os frog. Isso aqui não vai ser segredo para ninguém, para quem me conhece, tá? A isca que eu mais gosto é a Zaruto da Tropical Frog, tá? A Zaruto da Tropical Frog. Eu sempre levo duas cores, tá? Uma para a situação se a água estiver mais limpa e uma para a situação se a água estiver mais suja, tá? Eu vou fazer um vídeo falando de cores ainda, tá? Mas isso aqui eu sigo as dicas do Nelson Nakamura, tá? Se você pesquisar vídeo, cores, o Nelson Nakamura, ele dá umas dicas muito bacanas. E que funcionam, tá? Que funcionam, que realmente funcionam, tá? Eu já comprovei isso na prática, ok? Então essas... Essa Zaruto da Tropical Frog. Em segundo lugar, tá? Isso é esse ano, tá? É esse ano que eu mudei de opinião, tá? A Z70 da Matadeira, tá? A Z70 da Matadeira, novamente eu levo duas cores, tá? Para a água limpa, clara, né? E quando a água está suja, tá? Então, a Z70 da Matadeira, tá? Eles melhoraram aqui, tá? Para quem conhece bem o Frog na Matadeira, ele melhorou o design aqui, né? Ele está mais justo aqui. Vamos usar o junto da borracha, que evita o anti-enrosco, tá? Beleza? Então, Z70 da Matadeira. Em terceiro lugar, clássica, clássica, clássica aí para quem pesca traíra, tá? Não tem como ficar de fora da tua caixa de pesca, tá? A Zigzarinha de Nelson Nakamura, tá? Eu acredito que essa aqui seja a isca mais famosa que tem de traíra, tá? Aí é a opção de cada pescador. Eu uso a 90, ok? Eu uso a 90, ok? Tem pessoas que usam a Zigzarinha 80. Eu prefiro a 90, porque ela é um pouco mais pesada, ela permite um arremesso mais longo, tá? Então, Nelson Nakamura. O mestre tinha que estar presente. Agora vamos para a isca soft. Eu já deixei separado aqui. Aqui na soft tem muita coisa, tem várias marcas. Como aqui também eu tenho várias marcas, tá? Não vou entrar em detalhes específicos, ok? Novamente, a opinião minha, tá? Eu quero que você tenha a sua opinião, tá? Isso aqui é a minha opinião. Eu perco razoavelmente bastante traíra quando eu vou pescar, tá? Shady 110 da Puro Strike, tá? Puro Strike. Essa cor laranja, bem viva, assim, praticamente só eles têm uma cor desse tipo, tá? Ela aqui tem um nado muito bacana, que imita um peixinho muito, muito, muito legal, tá? Eu não vou fazer vídeos falando disso aqui, tá? Então, Shady 110 da Puro Strike, tá? E a minha quinta isca, eu já deixo montado sempre, né? O E-Shady da Monster, tá? O E-Shady da Monster, tá? Esse aqui é o E-Shady de 9cm. Tem o de 12cm e o de 9, tá? Eu gosto muito do de 9cm, que ele é mais pequeno, que ele consegue passar melhor pela estrutura, tá? Eu, particularmente, gosto da cor vermelha, tá? Mas, pode ser outras cores aqui também, tá? Sempre na lógica, tá? Cores cítricas em águas claras, tá? Águas claras limpas, né? E cores mais voltadas para o tom de escuro, mais forte, quando a água está suja, tá? Então, essas aqui são as minhas iscas, tá? Novamente, é uma opinião minha, tá? E tá aí, tá? Se você está procurando iscas e quer pescar traíra, tá? É uma sugestão minha, tá? Agora em diante, eu vou fazer bastante vídeos de dicas, tá? Então, não deixe de se inscrever aí no canal, tá? Tem uns vídeos bacanas aí no canal, de pesca de traíra, tá? Então, não deixe de dar uma olhadinha aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço e sucesso para todos.